Essa é uma bela história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor Me diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor e todo o seu calor Ah, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Membranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi, acordo sorrindo Essa é uma bela história de uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor E conheceram o amor E todo o seu calor E todo o seu calor E todo o seu calor Ah, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Saudade de um beija-flor Eu dormi, acordo sorrindo Valeu, auditório! Gui, Gui, Barreira, Lu!